It's summer, summer time Oh, bolha, bolha It's summer, summer time Olha a pegada do laqueiro It's summer, summer time It's summer, summer time It's summer, summer time O áudio cvs E chama as bichinhas Vai rolar esquenta no posto em gasolina Cerveja gelada Mais tarde tem corrido de vaquejada Foi no chão, forró, mulher, cachaça e som de par Redão, pode chamar que tem Curtição, pega o sol com a mão Isso é festa de interior Jota soma, jota soma, jota soma Ei, menino, olha o boi lá, meu filho Jota soma, jota soma, jota soma Prepara a salzinha, prepara a sal, roda Jota soma, jota soma, jota soma Prepara os ouvidos, prepara a mãozinha Que nós tá chegando, rockeré Jota soma, jota soma, jota soma Ei, tiguinho, meu compadre Bruno Brandão Diz que tá lá também, meu faixa Alô, Pedro Guerra, alô, Júlio Berg Prepara que nós tá chegando Chama as bichinhas Vai rolar, esquenta no posto de gasolina Cerveja gelada Mais tarde tem ruído de vaquejada E boi no chão Forró, mulher, cachaça e som de pá Dedão, pode chamar que tem Curtição Pega o sol com a mão Isso é festa de interior Doutor Gerardo Estrela Parque Gerardo Estrela Vem no linha Vambora, vambora Vai rolar, picachaça e soma Que nós tá chegando Pirão do S.S. Jones Quarta e milha do vaquejado Vem chegando nós, viu Prepara a boiada, meu filho Abona